Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você gostar desse vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e deixe um comentário também para ajudar. Claro, o vídeo dá um pouco de trabalho para poder arranjar todos esses objetos litúrgicos, que é justamente o que vamos falar hoje, nesse vídeo. Vou apresentar para vocês alguns objetos litúrgicos que é usado na Santa Missa. Porque geralmente as pessoas não sabem o nome dos objetos e acabam colocando alguns nomes que não têm nada a ver. Por exemplo, o cálice, as pessoas chamam de taça, mas não. Isso daqui se chama cálice, que é recipiente, um objeto litúrgico, perdão, onde é colocado o vinho para a consagração. Esse aqui também é outro cálice, só que menor. Repare que geralmente o cálice tem sempre, por dentro dele é sempre dourado. Aqui são as âmbulas ou cibóreo, onde é colocado as hortias para a consagração. Geralmente é sempre dourado também, mas tem algumas, como essa daqui, que é a menorzinha, que vem prata. Isso varia muito. Esse objeto litúrgico aqui, menorzinho, se chama teca, que é onde nós, ministros, levamos a comunhão para o doente. Geralmente tem uma teca maior, que é colocada para quando o padre ou o ministro vai expor o santismo no sacramento. Mas essa pequenininha a gente coloca a hortia menor, para poder dar a comunhão para os doentes, levar para a casa dos doentes, visitar os enfermos. A gente leva a teca pequenininha. E tem o nosso kit também, que é o corporal. O corporal também é usado na missa, onde é colocado todos os objetos litúrgicos, o corpo e o sangue de Cristo em cima dele. Geralmente se coloca assim, vou mostrar para vocês. Geralmente a gente coloca o corporal, quando vai dar a comunhão para os doentes. Coloca a cruz, é da mesma forma na missa. Coloca a cruz e a teca, quando vai dar a comunhão para os doentes. Aí tem que ter sempre uma velhinha também do lado, e a gente reza junto com o doente antes de dar a comunhão. Agora na missa, repare que a cruz sempre está, por quê? Porque a cruz relembra aquilo que nós estamos celebrando na missa, que é o sacrifício de Cristo. A mesma vítima que se ofereceu na cruz, também é a mesma que se oferece no altar. Então a cruz faz parte da nossa liturgia. A cruz sempre tem que estar presente. Na missa, repare que sempre na hora da consagração, tem o altar, o padre coloca o pano maior, que é o corporal. Hoje é levado para o altar no momento do ofertório. Ele coloca as âmbulas para a consagração e o cálice. Só que para colocar o vinho no cálice, ele leva esses dois recipientes aqui, que se chama galetas, onde um é colocado a água e o outro é colocado o vinho. O padre derrama todo o vinho, ou a metade, depende do padre, e coloca só um pinguinho de água. E logo depois das galetas vem o lavabo, que é aquele paninho, mão no estédio, e a bacia e a jarra, onde o padre lava a mão em purificação e pede a Deus para que Deus os purifique. Então esse aqui é alguns dos objetos litúrgicos. Tem aquele outro que sai fumaça, que é o turíbulo, que é usado para levar as nossas orações aos céus. Cada um tem um significado, por isso que a nossa liturgia é tão rica. Se for falar aqui todos os objetos litúrgicos, o vídeo vai ficar por não sei quantos minutos, que vocês não vão assistir inteira. Mas no resumo é isso. Isso aqui é os que são apresentados na missa diariamente, é o que nós vivenciamos, que nós observamos diariamente. Âmbula, cálice, galetas, corporal e também tem um paninho menor, que é o sanguíneo. E a teca aqui, que é a hostia grande, fica por cima desse daqui, que é a teca. Então gostou do vídeo? Se inscreve no canal e deixa o like.